Olá pessoal, eu estou gravando aqui da nova atualização, agora tem uma nova história que eu lembro do jogo que eu criei, então parece que os meus levels sumiram, eu tive que fazer de novo, só que eu não sou porque está aparecendo menos de 3 ou menos de 2, mas o que importa é que tem uma nova atualização do Sonic. Aqui agora os sprites mudaram, porque eu mudei os sprites, aqui ó, peraí, aí, estava nos sprites andando? Sim, eu baixei esses sprites aí no site Android Game Creator, peraí, vou mostrar o site, vou mostrar o site como eu consegui pegar os sprites, se chama Android Game Creator, Android Game Creator, está vendo esses sprites, foi assim, eu apertei, eu apertei nesses sprites, que esses sprites estão no meu Game Creator, então vocês podem digitar nesse site aí, ou o que é que eu dei, aqui ó, aqui ó, os sprites que eu consegui arranjar, olen's sprites, que eu achei o seu 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 seu. Que est谁 censei eu conseguir esses sprites, Até o modelo do Spin Dash Essa é a nova atualização do jogo Ah, tô vendo o final Tudo no jogo Super Sonic vai botar muita terra Ouçada a nova atualização E bem, se vocês querem Tipo, se vocês sabem como fazer jogos Ou vocês não sabem como colocar os sprites andando É só vocês irem pro Android Game Creator Aí vocês vão achar os sprites E baixar e colocar os seus jogos E essa foi a atualização do meu jogo E os sprites novos que eu coloquei no meu novo jogo Queria poder lançar Mas eu perguntei pro Enzo Tipo, eu apertei nesse Shiree No Blige Sim Tipo, aí eu perguntei pra escrever o nome Sonic Tales Aí eu tentei Aí ele disse que não está Não tinha meu jogo lá Aí eu tentei falar Então tenta colocar meu nome Tipo, aí ele disse que também não funcionou E como isso é possível? Alguém me responde Tipo, alguém sabe porque Tipo, todo mundo consegue mandar jogos e criar, né? Mas eu quero saber Porque eu sou o único que não consigo mandar jogos Eu acabei de conseguir saber como criar jogos Mas não sei Tipo, eu acabei de saber como colocar os sprites andando Mas não sei como colocar Mas não sei como publicar o jogo Tipo, eu mandei assim Só que mesmo assim o meu jogo não apareceu O meu jogo não apareceu, velho Eu não sei o que a gente tem que fazer Eu publiquei Eu quero que, tipo Eu quero ver se alguém sabe mandar jogos No Game for 8 Tipo, Sonic Hill Pode saber Pode saber como publicar a verdade Por favor Bem, esse foi o vídeo, galera Da minha nova atualização dos meus jogos E tenho que repartir tudo de novo Tudo de novo o meu O meu Sonic Tales Porque parece que minhas fases foram deletadas Eu vou ter que fazer tudo de novo É, esse foi o vídeo, galera E fui! Espero que tenham gostado